A Secretaria Municipal da Saúde anunciou um novo sistema para o agendamento de exames aqui em Goiânia. O objetivo é acabar com os chamados chequinhos e as enormes filas na Central de Regulação da Capital. Na Central de Regulação, todo dia é assim. Quem precisa pegar o chequinho, que é o encaminhamento para fazer exames da Secretaria Municipal de Saúde, perde muito tempo na fila. Toda vez que a gente vem aqui, é de jeito aqui. Muita gente. Fica três horas aqui, quatro horas. Ela é a senha 84, a minha é 176. Se tirar cinco minutos por senha, quanto é que não vai dar? Mais de cinco horas. Para essas pessoas, já passou da hora do sistema mudar para evitar essas filas gigantes. Isso aqui não é coisa para a gente não, né? E também não é de graça, porque nós pagamos, né? Para tentar agilizar o atendimento aos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o novo sistema da Central de Regulação. Com o novo sistema, os pacientes vão conseguir realizar o agendamento dos exames nas próprias unidades de saúde onde foram atendidos, tanto aqui em Goiânia quanto no interior. Essa nova estrutura visa descentralizar os procedimentos que são realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. É um sistema que o paciente sai aqui para Goiânia, vamos dizer, o paciente que sai da unidade de saúde com um pedido de um exame de média e baixa complexidade, que são ultrassonografias, exames de laboratório, na própria unidade é agendado o local e a data e a hora de realização desse exame. Então, o paciente sai com essa informação e só se dirige à unidade que irá realizar o exame. Para as cidades do interior, que são as cidades que têm pactuações de serviço de saúde com Goiânia, o próprio secretário na sua cidade pode e deve agendar a decisão e para Goiânia. Ainda segundo a Secretaria, desde o dia 27 de novembro, os pacientes que foram atendidos em consultas médicas já saíram da unidade de saúde com o agendamento realizado pelo novo sistema. Esses que já possuem o agendamento não devem mais comparecer à central de regulação. Quem foi atendido antes do dia 27 e ainda não agendou o exame, deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Quem teve seu pedido de vale-exame emitido pelo sistema antigo, denominado chequinho, ele deve se dirigir à própria unidade de saúde com esse pedido para que a gente faça então um novo cadastro do paciente que já contempla um recadastramento e ele sai da unidade também com o agendamento já efetivado. Nos próximos dez dias, o sistema termina de ser implantado para procedimentos de baixa e média complexidade. Depois disso, uma segunda etapa pretende implantá-lo também para outros procedimentos, como cirurgias. Tudo para tentar acelerar o atendimento a quem precisa. A gente só espera que melhore. Porque se piorar, podemos morrer. Obrigado. Obrigado.